Um detalhe importante que eu acabei deixando de falar na aula anterior é sobre a questão da multiplicação também. Eu falei isso para vocês, para quem estava começando no nível de pouco capital, pouquíssimo capital, pouquíssimo dinheiro. Mas você que vai estar começando com capital melhor preparado, você vai conseguir também fazer o efeito multiplicação. Esse efeito multiplicação é uma maneira que você vai fazer também de forma segura um lucro de 100 dólares. Na operação, essa mesma operação que traria um lucro de 100 dólares, poder trazer um lucro de 1.000 dólares sem perder sua segurança. Da mesma forma, você também vai conseguir fazer isso. Só que para a gente é o seguinte, para a gente que está com capital melhor, mais preparado para operar, não é bom você se preocupar com isso. Quem está começando com pouco dinheiro vai estar sempre ali buscando um resultado maior. Não é sempre, isso é padrão de todos os mercados do mundo, quem está com pouco, quer sempre com pouco mais. Mas se você já tem uma vida estável, se você já tem uma vida tranquila, eu indico você, aconselho você a não se preocupar com isso. Se preocupar em dedicar o seu tempo em conhecimento, em aprender mais, em ter resultados mais consistentes, mas com cada vez mais conhecimento do que ter resultados cada vez maiores sem entender muita coisa. Então assim, quem está começando agora, que tem que levantar aquele capital, talvez chegar no patamar que você já chegou, quer ter um bom capital preparado para isso, para operar. Então eles vão estar buscando, se dedicando, madrugando, muitas vezes para isso. Você que já está nesse nível de, não, já tenho dinheiro, eu só quero manter o meu patrimônio e crescê-lo, então não se preocupe com isso, foque em conhecimento. Caso você queira, você vai poder fazer a mesma estratégia, efeito, multiplicação, o mesmo efeito. Não vai mudar nada para pouco ou para muito capital, mas que isso não seja o seu foco. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer agora, a gente vai dar segmento agora, é a questão da corretora. Então todos vão ter que abrir uma conta na corretora para começar a fazer isso. E é isso que a gente vai ensinar na próxima aula para vocês. Já para começar os seus primeiros passos, caminhando e já com a mão na massa, na prática. Saindo da teoria, porque tudo que a gente vai ensinar para vocês é na prática, está fazendo. Seja na conta real, seja na conta demo, que eu indico, claro, sempre na conta demo. Depois que aprendeu, é na conta real. Mas já fazendo, com a mão na massa, tá bom? Então a gente se vê nas próximas aulas, que são as aulas onde você vai dar os primeiros passos e começar abrindo sua conta na corretora. A gente se vê lá. E aí A gente se vê lá.